Só negociação faixa preta, hein, véi? Ô, rapaziada, temos aí uma nova negociação, uma velha negociação com novos moldes. Vamos lá, Matheusinho no Corinthians. O Matheusinho, lateral do Flamengo, atualmente Matheus França, ele quis mudar. Eu, particularmente, não gosto muito disso, mas eu não sou ninguém que tem que gostar o cara, né? Porque o nome é do cara, mas igual o Mosquito, pô, Gustavo Mosquito, mano, quem que chama Mosquito, véi? Mano, Mosquito é louco, agora que fica sem o nome de Gustavo Silva, que todo mundo, toda esquina tem um Gustavo Silva, pai. Deixa Mosquito, velho, mas não manda no cara. Matheusinho, pô, Matheusinho é um nome, pô, pancada, né, véi? Pô, Matheusinho, nome de, pô, né? Matheus França, mano, parece o nome de advogado e tal, pô, para, para, Matheusinho, vai, Matheusinho, beleza? Matheusinho, lateral do Flamengo, já está treinando no Corinthians. Mano Menezes já está com planos aí de utilizar o atleta na quarta-feira contra o Ituano. Mas o contrato do Matheusinho não está assinado, por quê? O nosso Augustinho, nosso presidente, de última hora, não, pera aí, tem um negócio aqui que eu não concordo. E não assinou o contrato. Então, ou seja, ele está treinando no Corinthians sem contrato, rapaziada. Aí o Flamengo vai pedir ele de volta e vai, falou, pai, a galera vai vir aí, encheu o saco, né? Rapaziada, é o seguinte, eu fiz um vídeo sobre o Matheusinho. O Augusto Melo deve ter visto o meu vídeo, porque é um ponto que eu cito no vídeo que é justamente isso daí. Aliás, galera, seja bem-vindo ao canal, se inscreva. Tem muita gente que assiste o vídeo, que curte o trampo, mas não se inscreve, galera. Eu não vou julgar muito, porque antes de ser um criador de conteúdo, tem um canal que eu assistia todo dia. Tem canal que eu assistia todo dia e não era inscrito, porque eu não sabia a importância que era para o criador. Cara, ajuda demais, porque o algoritmo começa a mandar para cada vez mais pessoas conhecerem o seu trabalho. Então, galera, por favor, quem puder, se inscreve, é só clicar em inscrever, isso é muito fácil e me ajuda demais, tá? E deixa o like também para dar engajamento, o YouTube é engajamento. Então, no vídeo eu falei, rapaziada, o Matheusinho, pô, é um jogador ok. Se for trazer ele para ser reserva do Fainer, eu apostaria no Léo Maná, que está voando na copinha. Mas o Matheusinho, ele pode aí, dando uma do nosso amigo rival aí, o Abel Ferreira, jogar também como ponta, né? O Matheusinho não é um mau jogador, não é um mau jogador, não. É que eu não sei também se tinha necessidade de trazer o Matheusinho precisando de atacante, precisando de meia, tá? Mas beleza, contrataram o Matheusinho. E qual era o molde, os moldes, quais eram os moldes da transação? Ó, o Flamengo, a gente vai emprestar para vocês sem compra fixada, sem o passe fixado de compra, rapaziada. Um ano de contrato, de empréstimo, chegou no final do ano, o Matheusinho volta. Ah, mas eu quero comprar, então vamos negociar. O que é esse compra fixado? Empresta um ano, se o Corinthians quiser ficar com ele, tem que pagar X, tem que estar aquele valor fixado no contrato de empréstimo. E o Flamengo emprestou para o Corinthians sem esse valor fixado. E eu falei, falei, cara, eu não gosto muito desse lance de empréstimo, porque daí o cara vem, voa, daí você quer continuar com o jogador que é novo, 23 anos, o detetor dos direitos dele, o Flamengo, vai jogar o valor lá no teto. Pô, vocês não querem ele? O cara foi bem pra caramba, então vocês vão pagar 20 milhões de euros. E aí você fica refém. O cara veio, bagaçou, serviu como vitrine, você não vai ter a grana para pagar o que o Flamengo quer, o Flamengo vai lá e vai vender ele para outro clube. Fez o Corinthians de vitrine. Então, eu não gostei dos moldes que foram apresentados lá atrás. E agora, Augusto Melo, vendo o que aconteceu com o glorioso Lucas Veríssimo, a flopada do Lucas Veríssimo. Tem gente que está me pedindo o vídeo do Lucas Veríssimo, rapaziada. Eu fiz sábado, tá? No sábado, no apagar das luzes aí, estava caindo o sol. Já 6 horas da tarde eu fiz o vídeo, então quem não viu, confere lá, tá? Então, vendo que a galera já começou a pegar no pé do Augusto, eu sou um. Eu sou um que critiquei o jeito que foi levado, que foi caminhado a situação do Lucas Veríssimo. O Augusto, agora sim, faz o que deveria ter feito antes. Ó, a gente quer o Mateuzinho, só que a gente quer um valor fixado no final. Se não tiver o valor fixado, eu não vou assinar. E ele volta para o Flamengo. Agora sim, o Augusto Melo está falando a linguagem, pelo menos a mesma linguagem que eu. Você pode não concordar, cada um tem uma opinião. Mas a minha opinião é essa, empréstimo só com valor fixado. Essa informação é do Vene Casagrande, o Gieta, todo mundo já comentando a respeito da notícia. E o Vene Casagrande diz, reza a lenda, que 6 milhões de euros o valor fixado que o Corinthians e o Flamengo estão negociando. 6 milhões de euros pelo Mateuzinho, por mais que seja, pô, 23 anos, é um jogador que pode agregar, vai ser útil. Mas 6 milhões de euros, lateral direito? Cara, eu sei que o mercado está inflacionado e tal, mas eu achei muito. É um jogador legal, um jogador bacana, vai ajudar o Corinthians, mas 6 milhões de euros? Porque a gente tem que levar em consideração que é um lateral, cara. A lateral não é o Roberto Carlos da vida, um Alfonso Davies, um Cafu, mas, pô, Mateuzinho, Matheus França, com todo respeito ao menino que vem para ajudar aí, mas, pô, 6 milhas de euros? Enfim, é o que o Vene Casagrande falou, não sei se procede ou não. E, aliás, eu nem sei se o Flamengo vai fixar esse valor. De repente o Flamengo fala, ah, então beleza, então traz o cara de volta. E ele sai do Corinthians. E aí a galera vai vir zoar, né, porque está treinando e não... Sabe, então assim, galera, o Augusto está fazendo agora o que deveria ter feito antes. Que exigir, no mínimo, né, essa questão do passe fixado e também outra coisa do direito de vitrine, né. Que se ele for vendido, são detalhes, né, são detalhes. Se ele for vendido durante o empréstimo, o Corinthians deveria receber um valor X, Y e tal, que o Flamengo até então estava ignorando. Enfim, né, são detalhes que o Corinthians tem que pensar muito bem, e tem que analisar, ler ali as vírgulas para não acontecer igual aconteceu com o glorioso Lucas Veríssimo, né. E a galera aí depois vinha encher o saco, né, e com razão. E Augusto, já falei, vou repetir. Te elogio aqui e também vou te criticar aqui. Acerta, recebe os parabéns, errou. Eu tenho que ser a voz da torcida aqui, eu tenho que descer a mamona, hein, velho. Vamos ver o desenrolar das notícias aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho